Preciso te ver 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 Sozinho, sem você Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente, tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa logo ser seu namorado O resto do destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste Sorria, sorria Sorria que o nosso amor tá tão lindo Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Sorria que o nosso amor tá gravando Não quero ver você tão triste assim Nossa vida parou E não volta atrás E não nos restou Cicatrizes demais E a gente sem querer Foi se perdendo Pouco a pouco sem reconhecer No nosso quarto Com silêncio de enlouquecer E com o tempo Já não existia nós E hoje eu nem sei porquê Viu tanto amor virando dor E a gente ia sofrer Alimentando uma paixão Que já não dava mais Que já perdeu mais Já é tarde demais Pra eu tentar reatar com você Hoje eu nem sei porquê Viu tanto amor virando dor E a gente ia sofrer Alimentando uma paixão Que já não dava mais Que já perdeu mais Que já perdeu mais Nossa vida parou Nossa vida parou